Vem, vai plantar essa árvore, né, filho? Uhum. Então tá bom. Dá outra, filho. Ali, ó. Tá. É. Apanha bastante. Isso. É a árvore do Bernardo, né? Uhum. Isso. Firmar bem a árvore, né, Bernardo? Uhum. É isso aí, né, meu filho? Uhum. Você tá plantando uma árvore pra comer fruta, né? Uhum. Então tá bom. Pronto. Coloca a água lá agora. Molhar a planta, né, filho? Uhum. Prontinho, filho. Guarda que uns tempos vai ter fruta aí pra você. Uhum. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Tchau. Obrigado.